Senhor Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estaremos apresentando amanhã, senhor presidente, um conjunto de propostas que dizem respeito ao enfrentamento dessa crise e à política de preços de combustíveis no Brasil. E, obviamente, que essa proposição tem que iniciar por duas questões. A primeira, uma mudança radical na política de preços adotada pela Petrobras, que se vincula aos aumentos dados ao barril do petróleo no exterior e vinculados ao dólar. A segunda é exatamente a saída imediata do senhor Pedro Parente e de sua diretoria à frente da Petrobras. Como não bastasse a sua gestão trágica à frente daquela empresa, o senhor Pedro Parente foi agora envolvido numa denúncia, pode não ser verdadeira, mas existe, de que é sócio de alguém que foi beneficiado com um contrato sem licitação na Petrobras no valor de 11 milhões de reais. Então, são dois motivos já mais do que suficientes para que esse tucano saia imediatamente da Petrobras antes que essa empresa seja extinta. Por que essa política que há está não se justifica? Ontem mesmo eu falei aqui que, enquanto no governo de Dilma e Lula, 13 anos, houve apenas 16 aumentos, no governo de Michel Temer, em dois anos, foram mais de 200 aumentos. Além disso, eles sucatearam as nossas refinarias, passaram a importar petróleo e derivados do exterior, deixando o nosso país totalmente à mercê das variações do mercado internacional. E o resultado é esse, o país à beira de um colapso. E, para completar, esse movimento que todos nós entendemos como legítimo da parte dos caminhoneiros, terminou sendo instrumentalizado por segmentos de espírito altamente antidemocrático e que querem, na verdade, ver no Brasil a implantação de uma ditadura. São empresários oportunistas, movimentos de claro caráter político, militares da reserva e defensores da ditadura que procuraram pegar carona nesse protesto para tentar fazer valer os seus interesses econômicos. E nós, que somos democratas, nós que somos defensores da liberdade e da democracia, temos que externar o nosso absoluto e total repúdio a essa palavra de ordem de busca da intervenção militar. Quem viveu uma ditadura se lembra o quanto é difícil viver num governo autoritário fechado onde a repressão é a principal palavra de ordem. Nós sabemos, inclusive, como começa. Eu vi nas redes sociais alguns energúmenos dizendo que intervenção militar é diferente de ditadura. Intervenção é como se fosse um governo provisório, como se ninguém esquecesse, ninguém lembrasse como começou a ditadura de 64, que durou 25 anos. Começou dizendo que era para tirar o comunismo, impedir uma ditadura sindicalista e que haveria eleições em 65. E foram 27 anos de arbítrio no nosso país. Por isso, nós não podemos aceitar que esses inspirados nessa figura lúgubre desse deputado Bolsonaro queiram trazer o Brasil novamente ao tempo das trevas. A solução para o Brasil, para essa democracia falha que temos hoje, porque hoje temos um ex-presidente da República preso injustamente por uma razão de perseguição política, a solução para uma democracia imperfeita não é ditadura, é mais democracia, é mais liberdade, são eleições livres, diretas, que todos possam participar, e não esse discurso estreito da tentativa de nos conduzir para o abismo do autoritarismo e da ditadura, senhor presidente. Portanto, todos nós queremos a saída mais rápida possível de Michel Temer. E essa deverá se fazer nas eleições de outubro. Mas não podemos aceitar que aqueles que se escondem sob o manto de um discurso da necessidade de maior autoridade possam querer esmagar a democracia e levar o nosso país, como eu disse, de volta às trevas, senhor presidente. Portanto, eu queria fazer esse registro, dizer que amanhã vamos apresentar essas propostas. Estivemos hoje no debate com o ministro da Fazenda. Nenhuma solução concreta que pudesse resolver o problema foi apresentada por ele, a não ser as de costume. Fazer redução de arrecadação do governo, retirar recursos de áreas sociais para beneficiar aqueles empresários, aos importadores de combustível, inclusive. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, vossa excelência, senador Humberto Costa.